Fui o de Neymar, Neymar. Ah, eu não gostei do Neymar não, né? Aí vacilou, né? Demetiu o cara lá. Toma. Pô, tu na frente, né? Só um bocadinho. É, vai, vai. Mas de boa. Marca mais atrás, não pressiona muito na frente, não. Tem que acompanhar, hein? Por favor, basta. Olha, Tati, vai. Vai, vai, vai. Ju, vai, vai. Ju, vai, vai. Vai, 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 vai. Boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. Tira a trave daí! Valeu, valeu, valeu! Só seca! Deixa eu correr! Passou lá! Passou lá atrás! Aguarda! Deu uma brecha ali e já se pôs na gaveta aí, mano! Ó, vou ter que fazer, hein? Aí! Boa! 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 Abre pra receber! Vai, Mastinho! Boa! 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 Ô, Tati! Ô, vou fazer gol aí, pô! Tendo que ver que ficar! Não, pô, não é, derruba uma coisa, se ele não faz aqui, depois toma lá para o governo, vai fazer isso. Começa a achar que já está falo, aí vai raciçar. Não, pô, não, pô, não, pô, não, pô. Não, pô, não, pô, não, pô. Não, pô, não, pô, não, pô, não, pô. Não, pô, não, pô, não, pô. Ó, marcação agora, vamos olhar, ó, quem mais de marcado, marcar, ó. Acerte. Deixa isso aí. Deixa eu mexer agora. Esperava que ia. Correu. Vem, 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 tá. Vem, tá. Vem, tá. Vem, tá. Fizerem certinho agora, só foram cercantes esperando uma de trás para dar o bote. Da hora. Vamos lá. O Taiane, Taiane, o goleiro está saindo, manda por cima. Aí fica golaço aí, mano. Fechou, fechou, fechou. Fecha, fecha, não vai em cima não. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Parece que pega a mão ali, mano. Vai, vai, vai. Por cima, por cima. Vamos jogar agora. Mata bola, mata bola. Acompanha! Porra, meu! Vai, 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 vai. Não, 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 não. Volta, volta, volta. Não dá combate, não. Valeu, Lu. Falta baixinho. Falta baixinho. Volta! Volta! Vai, vai, vai. Ô, senhor! 5 centímetros pra frente. Essa é uma mudança. É uma mudança. Tchau, senhor! Tipo, apaixonada! Tipo! Tipo! Tipo, tipo! 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 Tipo, lado e lado. Tipo! 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 Tipo, tipo, ai... Tipo, ai... Tipo, ai, tu... É o tempo técnico aqui, no primeiro tempo da partida. E aí, velho? Qual foi a análise sintática do jogo? O que você tá achando desse jogo aí, mano? Falei, falei, falei. Tá bom? Mas você acha que deveria mudar alguma coisa, a formação tática, ou tá legal assim? Ah, então tem que marcar o gol pra diminuir a pressão, ficar mais sossegado. Pode crer, mano. Ó, valeu aí pelo seu depoimento aí, mano. E a Baiana, né? Vai entrar no segundo tempo agora, galera. Bom, mas agora eu fiquei em dúvida, não era dois mesmo? Dois a zero? Um só? Um só? É, dois a zero! Dois a zero aí! Mas não é aquele que foi na trave, que a gente pensou que era gol? Vai pro Chico, vai pro Chico! Movimenta, movimenta! Vai pro Chico! Pô, o Chico não é levão de lambuja, hein? Vou fazer o tiratema aqui, hein? Boa, Maria! Deixa eu fazer mais um lá, então, pra ficar doido no campo! Vai no corpo, Tati! Bem! Marcação, marcação! E acaba o primeiro tempo.